Então, fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, hoje a gente vai jogar de Legion novamente, vocês estão vendo que tá tendo muito vídeo de Legion, velho, sim, teve vídeo do rework dele, teve vídeo disso aqui, daquilo, ó Mano, e hoje, uma build que eu tô trazendo pra vocês, que eu não deveria trazer, eu não deveria, eu não deveria, em hipótese alguma, estar gravando esse vídeo dessa build, porque eu espalhar isso na comunidade vai ser tipo um vírus, assim, tá ligado? Se os Legion começarem a usar essa build aqui em toda partida, vocês podem ter certeza que vai ter muito regiquite, vai ter tipo assim, o Legion começou a acertar o primeiro mend, o cara já vai começar a quitar na partida, porque, velho, é muito insuportável essa build, tudo nela é insuportável, tudo, tudo, tudo que o sobrevente mais odeia, velho Antes, é claro, quero pedir pra vocês, se possível, torne-se membro aqui do canal Valorzinho Bem Simbólico, a partir de 3 reais você já vira membro aqui do canal e ajuda demais Se possível, se você tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, clica no botãozinho vermelho e inscreve-se pra não perder os próximos vídeos e ativa o sininho também, é muito importante, pessoal Segundas, quartas e sextas, vídeos novos a partir das 17 horas, tá? Sempre bem editado, sempre bem dinâmico, sempre tentando passar o melhor conhecimento aí que eu tenho e agrego jogando diariamente em DVD pra vocês, tá? Bom, e claro, a gente liberou também o coraçãozinho do valeu, se possível, você clica no valeu ali e dá um super like aí, 2, 3, até quanto você quiser, doa aí pro canal, vai ser de grande ajuda, tá, pessoal? Um grande abraço pra todos vocês, vamos falar da buildzinha aqui que é insuportável Segue nas redes sociais, Twitch, Instagram, tudo aí na descrição, fechou? Vamos lá, pessoal, buildzinha na tela, essa é a build que eu julgo como a mais escrota ou talvez a mais insuportável de que ele era atualmente em 2022, em maio de 2022 Inclusive, falando em maio de 2022, dia 18, quarta-feira, vou tá fazendo uma live especial, pessoal, uma livezinha de aniversário minha Inclusive, sábado eu vou tá indo pro Beto Carreiro, quem for pro Beto Carreiro aí, sábado e tudo mais, talvez até me encontre por lá, tá? Então, quarta-feira eu vou tá fazendo uma livezinha, jogando sobrevente junto com vocês, jogando pro Candy Killer, trocando ideia e fazendo o cos pobre de Leon, velho Eu vou fazer um cos pobre de Leon, quarta-feira aí, numa livezinha de aniversário, dia 18, tá? Então, sem mais enrolação, vamos falar dos perquezinhos aqui pra quem não entende muito, pra quem é mais iniciante, tá? E qual é a ideia por trás de todo esse mecanismo aqui, vamos lá Tô levando o Pain Resonance, certo? O gancho da dor aqui, o perquezinho que veio com a artista, tá? A Corvona Cada vez que eu rucco um sobrevente num gancho especial com esses brancos espalhados pelo mapa O gerador com maior progresso vai simplesmente explodir perdendo instantaneamente 15% do seu progresso Se algum sobrevente estiver trabalhando nele, vai gritar e parar essa regressão Ele explode, reduz 15% e fica regredindo ali até que alguém pare essa regressão, certo? Então, se alguém estiver trabalhando nele, explodiu, vai gritar Dizendo pra mim exatamente se tem de fato gente fazendo gerador, né? Fazendo esse gerador E ainda por cima eu posso lá e aplicar um Pop Goes the Weasel Porém, claro, todavia, entretanto Ah, eu tenho aqui um Pop Goes the Weasel Que simplesmente há gente que diz assim Ah, mas não comba, que não sei o que, que não sei o que Comba sim, pessoal, com o pen ali Principalmente quando a gente consegue fazer o que? A jogada de rucar o cara no pen Explodir o gerador lá do outro lado do mapa Que tá super avançado, né? Mas tem esse outro aqui que também tá uns 60, 70% O que você faz, basicamente? Você dá 15% lá e vai e aplica 25% aqui Você simplesmente tá controlando todos os geradores Com basicamente dois perks, velho Então, olha só, cada vez que eu rucco sobrevente num gancho Pode ser especial ou não, esse perk se ativa por 45 segundos Eu tenho 45 segundos pra quebrar o gerador Fazendo essa ação, o gerador quebrado, que eu escolhi quebrar Vai regredir 25% do progresso total dele instantaneamente, tá? Tô levando aqui o Tanatofobia Para cada sobrevente machucado na partida Equivale a 15% Ou, perdão, pessoal Equivale a 5% de penalidade Pra fazer gerador, sabotagem, purificação de tótens E tudo mais, tá? Até um total de 20% Caso todo mundo esteja machucado E a gente já sabe que o Legion tem o potencial de deixar todo mundo machucado Muito facilmente, né? Então, esse perkzinho é maravilhoso pro Legion E, obviamente, intervenção corrompida Porque eu já não quero sair tomando dois geradores logo de cara Antes de começar a impor a minha pressão em cima de sobrevente, né? Então, cada vez que começa a partida Os três geradores mais tantos mim São trocados por 120 segundos, 2 minutinhos E aqui sim, a cereja do bolo O combo de Addams Isso daqui é insuportável Por quê? A gente tem aqui o Lambda imunda E tem aqui o pin da legião O Lâmina imunda Ele aumenta em 4 segundos do tempo necessário Para sobrevente serem tratados Se eu não me engano O Legion, quando eu aplico o Mende normal Sem nenhum addon É 12 segundos que o sobrevente vai ficar ali Né? Fazendo Mende e tal Botou mais 4 segundos O cara tá basicamente fazendo um Totem Cada Mende em solo O cara faz um Totem Cês sabe o que que é isso? Cês sabe correr atrás do cara e Pau, faz um Totem aí Vai no outro Faz um Totem aí Mano, cada Mende é um Totem Que o cara vai ter que tirar basicamente 16 segundos, tá? E obviamente Quando ele tirar Se ele tirar solo Ele ainda vai tomar quebrado Por 60 fucking segundos O cara não vai poder se curar, velho Vai ter que jogar quebrado E vai ter que me dar A tanotofobia na partida Cês tão entendendo A demência Dessa build? Cês tão entendendo A demência Dessa build? É isso basicamente É isso, é isso E eu botei aqui Um morezinho aqui Só pra gente tentar Dar uma morida aí No sobrevento e tudo mais Pra ficar legalzinho Pra ficar bonitinho o vídeo Fechou? Bom, é isso pessoal Bom, então isso No vídeo de hoje pessoal Se possível Cola todo mundo Quarta-feira aí Dia 18 Anota aí na agenda Anota aí em algum lugar Um tatua no braço Dia 18 Aparece lá pelo meio dia Mais ou menos Eu vou estar abrindo uma livezinha Jogando de sobrevento junto com vocês E também um pouquinho de killer Jogando de lead Jogando com outros killerzinhos Tudo mais Trocando uma ideia Junto com vocês ali Fazendo um cos pobre De leon em live, velho E espero que a live corra tudo bem E que não trave nem nada Espero sinceramente Esse é o meu maior medo no caso O desempenho da live em si Fora isso Vou estar jogando aí junto com vocês De killer também e tudo mais Aceitando resgates e tudo mais Fechou? Grande abraço pessoal Curtam o videozinho Um grande abraço a todos vocês Vocês são fodas Tudo melhor sempre Talvez amanhã tenha até PTB aí Ou se não amanhã Que vai começar o aniversário Tá? Né? Eu não sei O eventinho do aniversário O que a Behavior vai fazer Ela não falou absolutamente nada ainda Ela só disse que a 17 Ia começar Mas não soltou spoiler Não soltou nada do novo killer Nada, nada Simplesmente ninguém sabe aí Nada E se vai ter alguma coisa amanhã E na terça-feira Fechou? Grande abraço Valô, falou E eu fui Tamo junto Comunidade vai descer o cacete Em cima de mim, cara Por eu estar mostrando isso daqui Meu Deus Esse mapa ainda, velho Eu vou ser hateado, cara Vão me cancelar no Facebook No YouTube No... Tudo que for possível, cara Oi Tudo bom? Toma aí Faz um totem aí Toma Faz um totem aí também Tem mais gente lá em cima Ok Moke hit Nice Ele não ganhou efeito Porque ele não terminou De fazer a ação do Mending Tá ligado? A mina ainda tá fazendo a ação do Mending Olha lá Deixa ela terminar o Mending Agora que ela terminou o Mending, velho E tomou o Broken Não vai poder se curar Por causa do Adon Oi, tá bom? Vamos ver Pra onde é que esse pessoal vai Vai pra lá Nossa, a musiquinha, velho Vem cá, parceiro Tem gente aqui Eu não creio que eu chegue Ok Esse cara ainda tá machucado Que é maravilhoso pra mim Aquele cara vai ter que tirar um totem Bom totem pra tentar me cancelar Hit Maravilha Gancho do Tormento pra nós aqui E Vral Explodiu ele Tem gente por aqui Tem gente lá pra trás Eu vou cortar por aqui Vai Ok Maravilha Toma esse totem aí pra fazer Não sei se eu pego esse cara a tempo É, eu não pego, por fato Ele pula Não pula Ok Ok Ok, esse gerador tá bem avançado Mas ela não termina a tempo, né? A nossa aqui tem duas pessoas com provas Oi Maravilha Ué, armário? Ah, tá Foi o que eu pensei, ué Vou pegar na pallet mesmo Que se foda Ela voltou pra rushar aqui Maravilha Se curaram Deixa eu abrir isso aqui Tem ninguém aqui Beleza Todo mundo tá se resetando Então Ok Vem cá Vem cá No pop do pai Ela se abaixou Não, ela não se abaixou, não Ela reacendeu o totem de novo lá, velho Maravilha Ok Ah, ela tem BL Essa mina que eu esqueci Ok Terminou aquele gênio Que já era previsto Show Beleza O primeiro gerador vai sair agora Com quatro ganchos Feito, basicamente Eu preciso de mais um tormento Bora lá Estão lá em cima Tá bem iniciado esse gênio aqui ainda Ok O cara caiu Vai lá salvar Eu já vou aproveitar aqui Maravilha Oi Vamos aqui Ok Agora eu preciso tirar esse cara daqui Que tá fazendo gerador Todo faceiro Uh, velho Deixa eu descer aqui Vai Oi Tudo bom Preciso tirar esse baby da partida agora Ele já jogou bastante O salão aqui é muito forte, velho Nossa, jogou muito errado E eu joguei mais errado ainda Né, velho Os dois estão no mesmo avanço, velho Eu vou ir aqui pra dar o pop Aqui lá talvez eu não consiga impedir Menos um jogando Com quatro game up, velho Ok Ok Ele tinha elite? Não, né Maravilha Voltaram pra cá Eu vou voltar nesse cara Eu vou voltar nesse cara agora Ok, pra aqui Deixa eu cancelar a fadiga Dead hard Dead hard Tem 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 Nice Jogou bem Show de bola Aquela mina vai ficar Quebrada Não vai poder se curar Isso ajuda no meu tanato Aqui eu tenho mais um gancho do tormento Resonância da dor Eu acho que ela tá rushando aqui Os caras vão dizer Caralho O maluco tá muito try hard, velho Que bicho insuportável E aqui eu dou o pop Tá ligado? Caralho Ela não veio, mano Ela só apertou W Foda-se Show Agora deixa ela dar o meu pop Pop, pop Pois pop, pop Pois pop, pop Assim é bem melhor Vocês viram que eu controlo vários geradores ao mesmo tempo, velho Tipo Eu controlo um com o pain E o outro com o O pop, tá ligado? Há quem diga que os dois não se combam O que não é uma verdade, exatamente Nossa, cara Eu me tranquei aqui, velho Eu te pego na minha velocidade padrão Os dois estão aqui Ok Oi Olha a distância que eu tava dessa pallet Meu Deus É a pallet redonda, cara Dropa Deveria ir pro moinho, velho Lá tem mais uma pallet muito boa Eles gostam de abusar desse barracão Porque esse barracão é absurdamente forte Esse cara tem DH ainda Tem que lembrar Nossa, velho Como eu odeio Dead Hard Como Dead Hard é muleta, velho Eu vou fazer uma coisa que ele não vai imaginar que eu faça, velho Tá, deixa eu sair um pouquinho dele, vai Oi Tem mais uma pessoa aqui Me dá esse moinho aqui, vai Ah, todos eles sabem jogar, viu? Todos eles sabem lupar Oi Dead Hard tu não tem Tu tem Isabelle E já vou tirar esse teu boom daqui Show de bola Ok Vou ativar isso aqui só pra mim chegar lá e poder dar o pop O cara se matou Toma Agora sim eu posso quebrar isso aqui com mais tranquilidade A Meg tá quebrada Tá aqui ainda ele Ok, cara Deixa eu quebrar isso aqui Tá achado pra caralho Que eu só correr Correu pra check Acendeu de novo Acendeu de novo o boom totten Uia Eu demorei um pouquinho pra arriscar esse hit, cara Porque eu achei assim Não, ele vai feicar essa window de fato E se eu chegar dando hit eu posso me fuder Dead Hard É o gerador dele Mas a mina botou boom totten de novo Então eu acho que ela tá pra essa área aqui Salvou ele, ok Tomei gripado, tá, pessoal? Desculpa, minha voz aí está meio estranha Eu tomei gripadaço Toma Caralho Travei aqui Ah, ele já caiu Essa mina aí Ela já tomou uns 50 totten Pra fazer já, velho De tanto mend Que ela já tomou, cara Sério Que é uma palete boa Ele ainda tem Dead Hard Eu vou empurrar ele pra cá Dead Hard Caiu Ela acendeu de novo esse totten Agora que ela tirou o mend Ou seja, essa mina Ela literalmente Essa Maggie Ah, eu tenho coisa Ele vai ter 10 Que pariu Que burro, velho Eu tenho Mori, velho Esqueci Ai, que burro Dá zero pra ele Cara, tu girou pro lado mais improvável possível, cara Vem cá Ela botou Mano, ela botou boom de novo Essa mina Ela só tá fazendo totten Literalmente Ela tá fazendo totten A cada mend Que eu dou nela Porque é 16 segundos Essa porra de mend E ela tá fazendo Mais Abençoa Tá ligado Abençoando totten Que é o boom dela, velho Literalmente Essa mina não deve ter Encostado em gerador Ou Se encostou Muito pouco Ah, eu tenho muita visão Dos portão aqui, velho Oi Bora Tá bom? Tu tinha uma chave em si Tu tinha uma chave Por que tu não abriu a coisa, velho? Vou te botar num gancho da dor aqui Que é Pra não ganhar mais pontinhos Se pá Não sei Literalmente não sei Toma Toma Tem palo que quer pra mim Quebrar ainda Quebá Tá ligado quando tu tá Com o nariz meio entupido E O R Ou sei lá Sai B No lugar do R Tá ligado? Aí quebá Sei lá O B Sai no lugar do R É isso aí GG Eu não deveria Tá fazendo esse vídeo Eu não deveria Tá mostrando isso Pra vocês Por favor Não me reteem Tá 32 pau Agora que eu vi 32 fucking cá Tá É isso aí Meu parceiros Bom, então é isso pessoal Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like Se inscreve no comentário Que me ajuda demais Um grande abraço A todos vocês Tudo de melhor Sempre Valeu Falou E eu Win Não se esquece Se possível Deixar o seu coraçãozinho Aí Aí ali embaixo O teu coraçãozinho Dizendo assim Valeu Clica ali em cima Se você puder contribuir Vai ajudar demais Você curtiu muito Esse vídeo Valeu por esse vídeo Valeu por mostrar Essa build aqui Que essa build é chata E eu tô ganhando Muitas forcidas de Lidon Agora com essa build Que é insuportável Valeu mesmo Só clica ali no valeu Valeu É isso aí mano Valeu Valeu É isso aí mano Se inscreve no canal Se possível Um grande abraço Valeu falou E eu fui Tamo junto Segue nas redes sociais E aí Twitch e tudo mais Tá pessoal Sem pá Eu vou tá fazendo livezinha Quarta-feira de aniversário Tá Um grande abraço pessoal Fui